Movimento e cultura, Matosinhos proporciona experiências únicas a quem visita o concelho. Pista de Tegos, Margarida, Martins, Mota, Pepe e C. Privilegiado porto de abrigo, de partida e chegada, há milhares de anos que Matosinhos se vêem arredando numa relação cúmplice entre o mar e a terra, entre a tradição e a modernidade. Aqui, encontra relevantes e únicos monumentos de diferentes épocas. Obrigado. 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 Sem faltas nos obstáculos, no entanto, este deu o tempo concedido à prova. 1 ponto de excesso de tempo, 76 segundos, 14 centésimos. E agora é a vez de Joana Filipe Santos, Monta, Little Darko. Obrigado. 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 Matilde Ferreira. Matilde Ferreira, à porta. Último conjunto. Permite-me ver o momento. Obrigado. 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 Conclui a prova com 4 pontos no tempo de 68 segundos, 98 centésimos. Temos então um tempo a bater de 58 segundos, 16 centésimos. E o próximo conjunto, Amazônia Inês Sousa, monta Coral NZ. Amazônia Inês. Amazônia Inês. Amazônia Inês. Amazônia Inês. Sem faltas no tempo de 63 segundos, 89 centésimos. Inês Sousa e Coral NZ. Se iniciar o percurso, temos Matilde Magalhães Ferreira, monta Anral. Amazônia Inês. Amazônia Inês. Amazônia Inês. Obrigado. Conclui com 4 pontos no tempo de 64 segundos, 70 centésimos. O último conjunto, a última Amazona a disputar a primeira categoria da Taça de Amazonas, com 76 segundos de tempo concedido, é a Amazona Carolina Langeira, Monta Giljar. Amazona Carolina Langeira Queda à carreta de eliminação de Carolina Langeira, com Giljar. Concluímos assim a primeira categoria da Taça Amazonas. Prova que teve o patrocínio de Joaquim Manuel Silva, artigos de equitação. Quem visita o concelho, destacando-se tanto pela riqueza e diversidade do seu património, como pelos projetos mais inovadores e pelo seu espírito contemporâneo. Aguardamos a tua entrada, há milhares de anos que Matozinhos se vêm arredando numa relação cúmplice entre o mar e a terra, entre a tradição e a modernidade. Vencedora da prova, Sofia Laranjeira, em segundo lugar Inês Sousa, terceiro Maria Campos, quarto Ana Soares e quinto Daniela Costa. Esta é a terra do Senhor de Matozinhos e da sua festiva rumaria, das artes da pesca e do peixe assar na brasa, mas também das casas da arquitetura e do design, da orquestra de jazz e do quarteto de cordas de Matozinhos, de Álvaro Siza Vieira, da sua piscina das marés e da casa de chá da Boa Nova. Reconhecido o destino de praia e surf, o Conselho é ponto de passagem dos caminhos de Santiago e terra de Matozinhos World's Best Fish, assumindo-se orgulhosamente como sala de jantar da região, onde não faltam as histórias das gentes que se perderam pelo mar. Venha como e de onde vier, Matozinhos é destino de sentido obrigatório, porque há muito para conhecer, descobrir e saber. Para o início da primeira classificativa, categoria 2, deve preparar Bruna Carvalho, Joana Soares, Inês Cabral Vaz e o 4, Alisha Grabowski. Bruna Carvalho, Joana Soares, Inês Cabral Vaz Somehow Preciousath O que é isso? O que é isso? A primeira classificativa da Taça de Amazonas, categoria, colabora nesta cerimónia. A primeira classificativa da Taça de Amazonas, categoria, colabora nesta cerimónia. A primeira classificativa da Taça de Amazonas, categoria, colabora nesta cerimónia. A porta... E o número 5, Carlota Fernandes. Tudo pronto para iniciarmos a segunda categoria da Taça de Amazonas. A prova que se disputa a uma altura de 1,10m com um tempo concedido de 76 segundos. Patricionado pela Casper. São 17 Amazonas a disputar a segunda categoria da Taça Amazonas. A primeira classificativa da Taça de Amazonas. Obrigado. Vamos então iniciar a segunda categoria Taça Amazonas com Bruna, Patrícia Carvalho e Monta César. Vamos lá. 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 Em 66 segundos, 80 e 9 centésimos. Número 3, da ordem de entrada, Amazona Inês Barbosa. Vazmonta, Tennessee W. 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 Obrigado. 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 Ana Moutinho e o número 11, Elisa Santos. Obrigado. 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 Sem faltas, 69 segundos, 49 centésimos, a colocar-se no quarto lugar da classificação provisória. Início da prova de Francisca Abrantes Ramos e Monta Uivo. Obrigado. Pode escutar por mais. Obrigado. 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 Número 11, Elisa Santos à porta, prepara 12, Fialopes, 13, Marino Paes, 14, Ana Luísa Fernandes e o número 15, Bárbara Fernandes. Obrigado. 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 A porta número 13, Marino Paz, prepara 14, Ana Luísa Fernandes, 15, Bárbara Fernandes, 16, Madalena Eloy, 17, Marisa Domingos. A porta número 13, Marisa Domingos. Mais um conjunto sem falta, 68 segundos, 20 centésimos. Avisam-se as concorrentes. Avisam-se as concorrentes. Avisamos a concorrentes. Avisam-se as concorrentes. Avisamos o incoherente a eles. A sua concorrentes. A comparação em Pictures. A sua concorrentes. A sua concorrentes. Obrigado. 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 E em pista temos Bárbara Elias Fernandes e Monta Viquim de Mizzil. Número 15 da ordem de entrada, três conjuntos a faltar. Obrigado. 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 Percurso a ser faltas no tempo de 64 segundos, 83 centésimos. A prova de Bárbara Elias Fernandes e Viquim de Mizzil. Agora é Madalena Eloy, Monta Latoya from Second Life. Obrigado. 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 Marisa Soares Domingos e Monta Camélia. Obrigado. 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 Amém. 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 Vice-Presidente do Centro e Pico, o Sr. Miguel Cruz. Cumprimento, então, a primeira classificada, Ana Motinho. Ana Motinho montou Talent Declami e concluiu a prova em 57 segundos 82 centésimos. A segunda classificada, Marisa Soares Domingos montou Camélia. No terceiro lugar, Francisca Brantes Ramon montou Uivo. Quarta classificada, Joana Santos Paz e Tom Guan. E no quinto lugar, Madalena Eloy montou La Toya from Second Life. Muitos parabéns. Pedimos, então, à vencedora da prova, Ana Rosa Motinho, a vencedora da primeira classificativa, a volta de honra. E aí está a volta de honra. No primeiro lugar, Ana Rosa Motinho. Segundo, segunda amazona, segunda classificada, Marisa Soares Domingos. Terceira, Francisca Ramos. Quarto, Joana Santos Paz. E no quinto lugar, Madalena Eloy. Tchau. 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 de mar, movimento e cultura, Matosinhos proporciona experiências únicas a quem visita o concelho, destacando-se tanto pela riqueza e diversidade do seu património, como pelos projetos mais inovadores e pelo seu espírito contemporâneo. Privilegiado porto de abrigo, de partida e chegada, há milhares de anos que Matosinhos se vê enredando numa relação cúmplice entre o mar e a terra, entre a tradição e a modernidade. Aqui encontra relevantes e únicos monumentos de diferentes épocas, o saber e o sabor do melhor marisco e peixe cozinhado, mas também algumas das mais geniais criações da arquitetura moderna. Esta é a terra do Senhor de Matosinhos e da sua festiva rumaria, das artes da pesca e do peixe a assar na brasa, mas também das casas da arquitetura e do design, da orquestra de jazz e do quarteto de cordas de Matosinhos, de Álvaro Siza Vieira, da sua piscina das Marés e da casa de chá da Boa Nova. Reconhecido destino de praia e surf, o concelho é ponto de passagem dos caminhos de Santiago e terra de Matosinhos World's Best Fish, assumindo-se orgulhosamente como sala de jantar da região, onde não faltam as histórias das gentes que se perderam pelo mar. Venha como e de onde vier, Matosinhos é destino de sentido obrigatório, porque há muito para conhecer, descobrir e saborear. Perca-se neste porto seguro. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 No início da paraula, vamos ter dois conjuntos. Um fisco junto na porta, à porta, a palta, a camada. E Paulo Marzzini, que vai dar um dia mais gentil, 15 milagres, 6, Chantal Rodríguez, e o 7, Pedro Barros. Amém. Amém. Mafalda Nogueira e Álvaro Dias à pista, à porta o número 4, Jéssica Guimarães. Vamos dar início à prova de metro, uma tabela A ao cronómetro. Já temos em pista o conjunto, o primeiro conjunto desta prova é Mafalda Nogueira e Jagger. Você ainda deve atualizar 5 vezes, enquanto nos Send gives a lista do número 4, Jéssica Guimarães e Álvaro Dias à pista. Falta o número 4, Jéssica Guimarães e Álvaro Dias à pista. Apoio 4, Jéssica Guimarães, Álvaro Dias à pista, ao longo do primeiro sera. Sim, assim, olha para isto. Obrigado. 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 Percurso sem faltas em 70, 80 e 2. Tempistas, Jéssica Guimarães e Caprice Capa. Prepara 7, Pedro Barros, 9, José Daniel Fraga, 10, Sofia Fitas e o número 11, Adriana Lis. Obrigado. 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 Quatro pontos para Caprice em 75, 52. Pedro Barros à porta, número 7. Prepara 9, José Daniel Fraga, 10, Sofia Fitas, 11, Adriana Lis e número 12, Diogo Teixeira. Retifica 72, 51. Obrigado. Obrigado. Em pista, Chantal Maner e Falter, conjunto número 6. Percurso sem faltas para aéreos em 73, 08. José Daniel Fraga à porta, número 9. Prepara o 10, Sofia Fitas, 11, Adriana Lis, 12, Diogo Teixeira e número 13, Ruth Mel. Dísimo número 11, central para aéreo, 1, Carlos Barrota, tenemos bolas aéreos em 34, 2, Nació Express. Cabecello será unarner en algo de la patria, número 52, Naciónellis. Para poder matar la patria, número 9, 13, n decide con nuestra patria, número 12, 1, Dstem, 12, Nació falsificada. Sónardo 40, 1, dude Online punta, número 9, Petro, 2, 1, 2, 3, 1, pv. sera quotation 80, 12, 3, 2, raios para aéreos em 35, 2, 2, 1, 0,uproge em acabou, número 7,어도 8, 9, 6, 7, 2, 3, 2, 3, ... Por dentro, lá. Em pista, Pedro Anceres e Estela. Percurso sem faltas para Falterra em 59.47 é o novo primeiro lugar provisório. Percurso, 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 percurso. Percurso, percurso, percurso. Percurso, percurso, percurso. Percurso, percurso, percurso. 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 Em pistas, José Fraga e Galáctico, conjunto número 9. 16 pontos para a tela em 65,10. Adriana Lix à porta, prepara 12, Diogo Teixeira, 13, Ruto Melo, 14, Joana Oliveira e 15, Bruno Vidal. Obrigado. E um percurso sem faltas em 59 segundos, 17 centenas, coloca-se em núcleo provisório. Em pista, conjunto número 10, Sofia Fitas e... Separa 13, Ruto Melo, 14, Joana Oliveira, 15, Bruno Vidal e 16, Tiago Oliveira. E aí E aí E aí Mariana Mariana E aí Obrigado. 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 No pista Adriana Gonzales e Balobeta. Percurso sem faltas para o Freddy em 65.92. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Obrigado. Ruto Melo à porta, número 13, prepara, 14, Joana Araújo, 15, Bruno Vidal, 16, Tiago Oliveira e 17, João Barros. Em pista de Ocdeixera e Fabiana do Marquês. Percurso sem faltas para Balubeta em 74, 22. E dois. E dois. E depois. E aí Obrigado. 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 Adriana Araújo e Da Vinci. Percurso sem faltas para a Aprendiz E em 62-25, é o terceiro lugar provisório. Obrigado. Obrigado. Em pista, Bruno Vidal e Mr. Poker. Quatro pontos para Da Vinci em 59-92. Tiago Oliveira à porta, número 16, João Barros, 18, Flávio Rocha. Tiago Oliveira à porta, número 18, Flávio Rocha, 19, Maria Fernandes, 20, João Oliveira e 21, Raquel Azevedo. Sous-titrage ST' 501 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 Estes conjuntos deverão andar por perto pois vai haver uma entrega de prémios mal termina a prova em pista Suzana Barbosa e Laca da Granja Pivoar de Moion sem faltas em 65,94 A CIDADE NO BRASIL Um pouco longe, um pouco longe. 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 Pista aberta. terra de mar. movimento. um pouco longe. um pouco longe. Descobrir e saborear. Perca-se neste porto seguro. 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 E em pista já temos o segundo conjunto desta prova. Ana Rita Proira e Business Sinclair. João Pedro Gomes à porta, por favor. Obrigado. 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 Em pista André Tavares Ferreira e Jubili Daimão. Ana Rita Pereira e Business sem faltas na segunda fase em 31 segundos 58 centésimos. Obrigado. 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 André Tavares Ferreira e Jubili sem faltas na segunda fase em 26 segundos 27 centésimos. A porta número 6, Anel Convaldo. A porta número 6, Anel Convaldo. A porta número 6, Anel Convaldo. Obrigado. 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 Para a Galéria, para o 3, Filipe Alta Costa, 4, Núria, Ana Luísa Rodrigues. Obrigado. Obrigado. Em pista, conjunto número 6, Ana Lindbergh e Glover Trotters. Alexandre Malta e rivais de Kerser, sem faltas na segunda fase, 22 segundos, 83 centésimos, é o primeiro lugar da classificação provisória. Obrigado. 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 Em pista, já temos Raul Borges e Figo do Valdio, Ana Lindbergh e Glover Trotters, sem faltas na segunda fase, 31 segundos, 22 centésimos. Porta número 10, Filipe Alta Costa, 4, Núria, Ana Luísa Rodrigues. Obrigado. 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 Em pista, Adriã Arenas e Kendall. Raul Borges e Fico do Valdio 4 pontos na segunda fase em 25 segundos 62 centésimos 2 à porta à porta número 11 à porta número 11 Núria Rodrigues com cavalo para Ana Rodrigues 2 para Francisco Rendão 3, Juan Cortigueira 4, Silvio Teixeira e 5 cavalos para Clara Valhote 2, Silvio Teixeira A porta número 12, Ana Luísa Rodrigues, com cavalo para Francisco Medão, 2, Juan Cortiguera, 3, Silvio Teixeira, contra o Clara Valhote, e 5 cavalos para Margarida Ferrada. Em pista, conjunto número 10, Filipe, Malta da Costa e Chino de Bonaville. Adriana Arenas e Kendal, 4 pontos na primeira fase, em 53 segundos, 67 centésimos. Atenção, 4 pontos na primeira fase, em 54 segundos, 67 centésimos. Atenção, 4 pontos na primeira fase, em 54 segundos, 67 centésimos. Atenção, 5 pontos na primeira fase, em 54 segundos, 67 centésimos. Atenção, 5 pontos na primeira fase, em 54 segundos, 67 centésimos. Amém. Em pista, Núria Rodrigues e Carona Delmazé. Filipe Malta da Costa, sem faltas na segunda fase, em 22 segundos, 70 centésimos. É o primeiro lugar da classificação provisória. É o primeiro lugar da classificação. É o primeiro lugar da classificação. É o primeiro lugar da classificação. Núria Rodrigues, 4 pontos na primeira fase, em 51 segundos, 50 e 6 centésimos. Em pista, Conjunto 12, Ana Luísa Rodrigues e Cupidor Muzi. Muito obrigado. O primeiro lugar da classificação. É o primeiro lugar da classificação. Em pista, Francisco Brandão e Irish Play Diva. Ana Luísa Rodrigues e Cupidor. 4 pontos na primeira fase, 50 segundos, 31 centésimos. 1 cavalo para Maria da Silva, 3 para Tiago Moraes, 4 para Gustavo Fontes e 5 cavalos para Ana Marta. 1 cavalo para Maria da Silva, 5 cavalos para Ana Marta. E aí Já temos Juan Cortigueira E Florine T Francisco Brandão E Iris Flediva Sem faltas na segunda fase 32 segundos, 20 centésimos E 5 cavalos Para Mariana Machado À porta número 15 Clara Valhote Número 16 2 1 2 3 2 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 10 10 11 10 10 9 10 11 9 10 10 10 11 À porta, conjunto número 17, Margarida Silva. Conjunto número 18, não está. Conjunto número 18, não salta. Margarida Silva está. Margarida Silva, se não está, à porta, conjunto número 19, Tiago Moraes. À porta número 19, Tiago Moraes. Mariana Machado, com... Silva e... Altas na segunda fase, em 32 segundos, 15 centésimos. Em pista, Clara Velhote e Imanhatten, Parisol. Agora, a花 é pequena, eu vou pegar... Vamos lá. Está apenas lá, vamos lá. Está batendo. Margarida Silva está. Margarida Silva está. Arrestando dentro do hearings. Lorara Silva está. Infecerem essa tarde. Obrigado. Obrigado. A primeira fase, 2, deixei desse tempo, foi de 65 segundos, 24 centésimos. Obrigado. 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 Aporte. Em pista já temos o conjunto de 20, Gustavo Fontes e Mirabel Capa. Tiago Moraes e Corniolo, 1 ponto de excesso de tempo na segunda fase, 35 segundos, 29 centésimos. Obrigado. 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 Obrigado.